Bom dia, bedineiros de plantão! Então, aproveitar que hoje eu estou inspirado e fazer mais um teste aqui com o meu mini bedine de motor de drive de disquete. Aqui eu estou pegando a saída aqui da bobina, da bobina que sobra, né? E estou passando ela para a entrada de um transformador. Esse transformador de... opa! De 100. Transformador 6x600. 6 mais 6 de um lado e sai 110, 220 do outro. E acendeu uma lâmpada LED de 7 watts. Aqui a amperagem que o bedine está consumindo, alimentado com 12 volts. E aqui o outro multímetro para medir a voltagem. Então, configuração padrão, SSG do bedine. Lâmpada neon tirada de starter de lâmpada fluorescente. E quando... Bom, vamos ver primeiro a voltagem. A voltagem aqui, usando o enrolamento do meio, ele vai marcar 103 volts. E se eu pegar o enrolamento da saída completo... Aqui eu deixei a outra garra presa ali para facilitar, porque senão falta a mão aqui para ligar os fios. Ó, 220 volts. Então... Está saindo uma tensão razoável para acionar o transformador. E acende a lâmpada? Acende sim, olha. Não sei se dá para perceber pelo barulho, mas na hora que acende a lâmpada, o bedine perde um bom tanto da RPM. E a tensão, a amperagem vai para 340 miliamperes. Ó, sem carga, sem a lâmpada ligada. Consome em torno de 300 miliamperes. Com a lâmpada. A lâmpada aqui, no caso, ligada... No enrolamento do meio, ou seja, está em 110 volts. A amperagem passa para 340 miliamperes. Se eu ligar... Ó, aqui eu estou ligando ela em 110 volts, na saída de 110 do trafo. Então, se eu ligar ela no 220... Que é a outra saída aqui. Deixa eu ver se eu consigo segurar. E, ó... Aqui, ó... Eu estou ligando aqui no dedo. Não está dando choque. Porque eu estou pegando só num fio. Eu não estou pegando os dois. Eu não sou besta de pegar nos dois fios. Ó, um está aqui. O outro está ali. Se eu encostasse nos dois, eu levaria um choque. Então, a lâmpada acesa é em 220 volts. E o consumo do bedine vai para... 350 miliamperes. Ó, sem carga. 300, 310 miliamperes. Com carga em 220 volts. 340, 350 miliamperes. Sem carga da lâmpada, no caso. E carga da lâmpada, em 110 volts. 340. Consumo do bedine. 340 miliamperes. 340 miliamperes com uma carga de 110 volts. E... 350 miliamperes com uma carga em 220 volts. Ok? Então é isso aí. Abraço para vocês. E boas experiências. E não esquece de curtir o canal. Dá um joinha lá para ajudar a divulgar as informações, ok? Obrigado. Tchau. 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 Tchau.